A Polícia Militar em Porto Ferreira acabou atendendo uma ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas e eu converso agora com o comandante de grupo de patrulha aqui da cidade de Porto Ferreira, uma das equipes comandadas por ele, o sargento da Polícia Militar, o sargento Cardim. Sargento, como que foi esse fato aqui na cidade de Porto Ferreira, essa ocorrência? Durante o patrulhamento preventivo nos bairros de Porto Ferreira, um grupo de jovens ao avistarem a viatura saíram correndo, adentrando a mata. Diante desse fato, a equipe adentrou a mata, onde logrou êxito em localizar uma menina, aproximadamente 15 anos, com uma certa quantia de entorpecente. Diante disso, foi conduzida a delegacia de polícia, onde o delegado tomou as devidas providências.